Quais são as melhores raças pequenas para tutores de primeira viagem, hein? Quando a gente fala em tutores de primeira viagem, a gente tá falando daquelas pessoas que têm pouquíssima experiência com cachorro. Pode até ter tido um cachorro, mas tem muito tempo e às vezes nem era essa pessoa que cuidava mais. E agora decidiu que tá na hora de ter um cachorro como próximo membro da família. Bom, eu vou falar pra vocês aqui as raças mais compatíveis com pessoas inexperientes, mas é claro, eu preciso lembrar vocês que qualquer pessoa pode ter qualquer cachorro. Mas alguns, eles são menos desafiadores no dia a dia e é isso que eu quero mostrar pra vocês. Afinal de contas, o meu objetivo aqui nesse vídeo é fazer você encontrar o que mais combina com a sua realidade pra que não seja algo tão sacrificante assim ter um cachorro em casa. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silveira, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu queria pra te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Claro que toda raça vai ter que ter cuidado, vai ter que ter... despender de dinheiro, vai ter que despender de tempo. Porém, algumas é muito mais fácil de lidar no dia a dia, principalmente aquelas pessoas que têm um dia a dia um pouco mais corrido, que nem o meu caso, essas são as raças melhores pra essas pessoas. Mas se você tá procurando uma raça de cachorro de pequeno porte que não tá nessa lista, convém você pesquisar muito a respeito dessa raça pra saber se você vai conseguir lidar com isso ou não. Eu já vi tutores de primeira viagem dando certo com raças dificílimas de lidar, que até muitas pessoas experientes têm dificuldade. Como eu também já vi pessoas que têm cachorros há muitos, muitos anos que não se adaptam de forma nenhuma com essas raças que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. Mas eu tenho certeza que você vai ficar surpreso, porque tem raça que você espera que vai estar nessa lista, mas não vai estar. Bom, deixa eu te contar aqui o que seriam as raças de pequeno porte. Seriam aquelas raças que vão chegar até mais ou menos uns 15 quilos ali de peso. E são raças de fácil manutenção, são raças que são mais fáceis de você conseguir colocar limites, raças mais fáceis de uma forma geral. E aí quando eu for citando elas, eu vou dizendo por que eu coloquei elas nessa lista. O que eu quero dizer é que não necessariamente a décima é pior do que a primeira, mas a primeira raça é a raça que com certeza eu mais indico pra pessoas que não têm experiência. E a primeira raça que eu quero falar pra vocês aqui, né, que é a raça número 10, é o pug. Eu só coloquei ele no último lugar dessa lista porque o pug é cheio de dobrinha, então tem alguns cuidados extras que um tutor de pug tem que ter ao adquirir um cachorrinho desse, né. Mas, em contrapartida, o pug ele é um cachorro muito amoroso, muito afetuoso, ele é um cachorro que gosta de estar onde o tutor está. Ele é um cachorro que ele é fácil de lidar, apesar dele ser temoso, ele é fácil de lidar. Ele vai, ele te dá trabalho talvez ali na fase filhote e jovem, mas quando ele se torna um cão adulto, ele já fica muito, mas muito mais tranquilo, né, que é a maior parte da vida dele. E é um cachorro excepcional, né, porém, como ele é braxefálico, como ele tem as ruguinhas, por isso somente ele ficou no décimo lugar. Ele é um cachorro, gente, de pelo curto, e eu preciso mencionar pra vocês que muitas vezes o pelo curto é mais difícil de lidar do que o pelo longo, que nem o caso do pug, por exemplo, eles caem muito pelo, então você precisa sempre fazer manutenção da pelagem também. O nono da nossa lista é o chihuahua, e o chihuahua tá nessa lista porque ele é um cachorro muito fácil de lidar também. Porém, ele é um cachorro muito pequeno, então a gente tem que ter certas ressalvas, por exemplo, crianças que são muito agitadas, eu já não indico muito, por quê? Eu já cansei de ver acidentes, né, de um chihuahua com uma criança super agitada, que a criança passou por cima do cachorro, pisou no cachorro sem querer, tava ali brincando e tudo mais, quebrou pata do cachorro, enfim. Já vi inúmeros acidentes envolvendo cães de porte muito pequeno. Claro que você tem que adaptar o cachorro à sua realidade, e, na minha opinião, quem tem criança muito pequena, o chihuahua não é uma realidade, tá? Agora, pras pessoas que estão ali vivendo sozinhas, precisam de um cachorro de baixa manutenção, o chihuahua é perfeito. Ele é um cachorro muito afetuoso, ele é um cachorro que ele não precisa tanto, tanto, tanto de despender com brincadeira, porque ele é um cachorro um pouco mais sério, não precisa despender tanto tempo com um passeio, afinal de contas, muito pequenininho, um passeio curto pra ele não é um passeio tão curto assim. Um cachorro que, de forma geral, não tem muitos problemas comportamentais, e isso também faz com que ele esteja nessa lista aqui. Ele é um cachorro, de fato, fácil de se conviver. E ele só tem a versão de pelo longo e pelo curto, então ele também tem essa versatilidade aí, que a pessoa consegue escolher o que ela gosta mais. A próxima raça que eu vou citar aqui pra vocês é o shih tzu. E shih tzu, pra muita gente, ele estaria, assim, no primeiro lugar da lista, né? O que acontece, gente, é que o shih tzu, pra mim, tem oitavo, primeiro porque a manutenção de pelo de shih tzu é bem complexa. Esses cachorros de pelo muito longo e liso exigem do tutor uma certa disciplina, né? Precisa escovar, precisa estar sempre indo no banho e tosa, precisa tosar quando for necessário, fazer tosa higiênica. Então esses cachorros precisam de um cuidado extra. E o shih tzu tem outro porém, que é, como ele virou uma raça extremamente popular, né, no Brasil, teve, em um tempo, muita cruza indevida. Então é muito fácil você encontrar shih tzus com problemas comportamentais. O shih tzu, teoricamente, é um cachorro que ele late pouco, é um cachorro perfeito pro apartamento. Late pouco, ele interage bem com as pessoas, com os animais, mas normalmente ele é mais na dele, destrói pouco e tudo mais. Só que, como eu falei pra vocês, teve muitos casos de cruzas indevidas, baixa seleção de personalidade e tudo mais, e aí acaba com que, sim, você tem o risco de comprar um shih tzu que não é desse perfil, né? Então, se você for adquirir um shih tzu, pensa aí nos melhores canis, porque ele não vai te dar trabalho. A sétima raça que eu quero citar pra vocês nesse vídeo é o maltês. E o maltês, ele também tá aqui em sétimo lugar, né, não tá lá nos primeiros, justamente por conta de pelo. A pelagem do maltês é mais ou menos a questão da pelagem do shih tzu, né, um pelo liso, um pelo longo, mas ele também é um pelo branco, que é muito mais difícil de se manter, e ele é um pelo geralmente muito fino e muito ressecado. Então, ele exige um pouco mais ainda de critério na hora de cuidar dessa pelagem, né. O maltês, ele é um cachorrinho bem pequenininho, ele vai medir em torno de 23 centímetros, pesar em torno de 3 quilos. Ele é muito, muito, muito amoroso com o tutor. Pode ser que ele seja um pouco ciumento, digamos assim, mas ele é bem amoroso com a família dele, ele gosta de estar sempre por perto, é aquele perfeito cachorrinho de colo. Então, com certeza, se você escolher o maltês, né, pra ser o seu primeiro cachorro, você não vai se arrepender. Seguindo nessa linha ainda, né, de cachorros de pelo longo, liso e fino, né, a gente tem o Yorkshire. E o Yorkshire, ele é uma excelente raça pra criança, tá? O Yorkshire adora brincar, o Yorkshire é um cachorro bem espuletinha, é um cachorro que tem energia demais. Ele tá aí na sexta posição da lista, mas por conta da pelagem mesmo, que tem uma certa dificuldade, né. O Yorkshire, ele também tem uma variedade um pouco maior de tamanho, né. Você encontra desde aqueles Yorkshire Tear Cup, né, que eles chamam, aqueles bem pequenininhos, até o Yorkshire, ele pesando uns 5 quilos, mais ou menos. Mas o normal é você encontrar o Yorkshire pesando 3,5 quilos, é o mais padrão, assim. E o York é, sim, uma excelente raça pra criança, mas voltando naquela história lá do Chihuahua, né. Se a sua criança for hiperativa e tudo mais, às vezes não é ideal você dar uma raça de pequeno porte pra ele, porque podem acontecer alguns acidentes. E o Yorkshire tá dentro desses acidentes. Na verdade, eu acho que é o que eu mais atendo acidentado com criança. É agora, gente, os nossos top 5, eu duvido que você pensou que eles estariam aqui nessa lista. Começando pelo Jack Russell Terrier. O Jack Russell, eu sei que tem muita gente que tem um certo preconceito com eles, fala que é um cachorro que late muito, fala que é um cachorro que, às vezes, pode se tornar um pouco possessivo e tudo mais. Mas, gente, o Jack Russell é um cachorro super inteligente. Quando ele lida com uma pessoa que é mais equilibrada, ele também se torna um cachorro mais equilibrado. Não tô falando que se o seu cachorro é desequilibrado, você também não, tá? Mas é porque é bem comum, assim, uma casa mais calma, né? Uma casa mais tranquila, o Jack Russell ser completamente equilibrado. Ser um cachorro que não late tanto, ser um cachorro respeitoso, um cachorro muito, muito inteligente, que essa é uma das características mais marcantes, assim, do Jack Russell, né? Ele é um dos cachorros de pequeno porte mais fáceis de você conseguir ensinar os comandos, colocar limites e tudo mais. Então, de fato, é um cachorro bem fácil de lidar. É um cachorro também, inclusive, muito bom com crianças, né? É um cachorro que ele não tem tanta paciência, assim, que nem o Yorkshire, por exemplo. Mas ele é um cachorro que ele vai gostar de brincar, ele vai gostar de correr, ele vai gostar do agito também. Só que aí ele se torna um cachorro um pouco mais falante, né? Digamos assim. Mas o Jack Russell tinha que estar nessa lista, porque ele é um cachorro perfeito pra quem tá buscando cães pra ser o seu primeiro cachorro. A quarta raça é o Bichon Frise. O Bichon Frise, ele é um cachorro que muita gente ainda confunde ele com o Poodle, né? Justamente por conta daquele pelinho fluffy mais encaracoladinho. Só que o Bichon Frise, ele é bem, mas ele é bem calmo. Ele é um cachorro inteligente, um cachorro esperto. Ele geralmente é um cachorro que vai com a cara de todo mundo, que ele é fácil de fazer amizades de pessoas, e fácil de fazer amizades com outros animais. E ele é um cachorro mais tranquilo, né? Embora muitas vezes ele tenha ali as suas nuances de brincadeira, na verdade ele é um cachorro bem mais tranquilo de se lidar. Então pessoas que são mais, são adultos em casa e tudo mais, gostam bastante do Bichon Frise. E ele é um cachorro que ele é pequeno, mas ele não é tão mini assim, né? Ele é um cachorro que vai pesar em torno de 5 quilos. Então ele é um cachorro mais altinho. Próximo pequenino que não podia deixar de estar nessa lista é o Spitz Alemão Anão, que é o Ludo da Pomerânia. E o Spitz Alemão Anão, gente, ele é um cachorro muito feliz, muito alegre, que adora o tutor, ama o tutor, fica doido pra ver o tutor. Fácil de fazer amizade. Ele é um cachorro que muitas vezes, eu tenho a reclamação também, que é um cachorro que às vezes ele pode ficar indisciplinado e tudo mais. Mas isso geralmente é um cachorro que ele tem muito agito, que ele tem muitas coisas que ele não é exposto tanto à socialização. Então esses cães geralmente ficam um pouquinho mais alertas, né? Um pouquinho mais faladores, digamos assim. E às vezes eles também podem ter posse por recurso, né? Mas isso pode acontecer em qualquer raça, como também é uma raça que tá aí sendo bem disseminada no Brasil. Também a gente tem muita cruza sem seleção de temperamento, então também a gente pode julgar que pode ser um pouco devido a isso. Mas o Spitz Alemão é uma raça perfeita pra cola. É uma raça que adora ficar na cola, adora ficar perto do tutor. É uma raça que é espertinha, se você quer fazer... Claro que ele tem muito pelo, né? Mas se você quer fazer alguma coisa com ele num clima mais ameno, por exemplo, fazer uma corridinha, uma caminhada um pouco mais longa, ele aguenta o tranco. Então é um cachorro ótimo, super companheiro também. O segundo lugar ficou com Cavalier King, Charles Spaniel. É uma raça que tá ganhando muito o coração de muita gente. É uma raça que antes, talvez há uns 5 anos atrás, ninguém conhecia direito. Hoje em dia tá começando a se popularizar. E é bem nítido o porquê que essa raça tá se popularizando tanto. Essa raça, ela se encaixa bem na maioria das necessidades das pessoas hoje. Então é uma raça boa de apartamento, é uma raça tranquila de lidar, é uma raça que é brincalhona. É uma raça de pequeno porte, é uma raça ótima pra suporte emocional. Até citei no vídeo de suporte emocional, inclusive se você não assistiu, vai tá linkado aqui no box de descrição. Então é uma raça que tá ganhando muito espaço no mundo inteiro. Então o Cavalier King não poderia deixar de estar nessa lista aqui. É um cachorro bem tranquilo de lidar. E em primeiríssimo lugar, eu aposto que ninguém imaginava que ia ser essa raça, mas a gente tem o Teckel. Eu gosto de chamar de Teckel porque eu não sei falar o nome certo, né? Que é Tachon. Tachon. Enfim, não sei dizer. Já vi muita gente me corrigindo, então vou falar o Teckel mesmo porque assim a gente fala certo. E o Teckel, gente, tá no primeiro lugar porque, além de tudo isso que eu falei das últimas raças, né, de ser um cachorro companheiro, um cachorro fácil de lidar, um cachorro que se adestra muito fácil, um cachorro que é super apegado no dono, que ele entende os limites dele e tudo mais, ele é um cachorro de pelagem curta e pequena, o que facilita muito no dia a dia do doutor. Então, assim, claro que os cães de pelagem muito curta, sim, eles fazem muda de pelo, né? Porém, são em algumas épocas determinadas do ano e você consegue manter muito bem essas quedas quando você faz a escovação periódica e tudo mais. Então ele é bem mais fácil de lidar do que um cão de pelo longo, por exemplo, porque você precisa fazer tosa recorrente, precisa estar escovando frequentemente aquele cachorro, precisa usar produto pra isso, produto pra aquilo. O Teckel não tem nada disso, né, aquele cachorro raiz é um clássico aqui do nosso Brasil, ele deu uma sumidinha aí nos últimos anos, agora tá voltando com tudo de novo, justamente porque ele é um cachorro excepcional pra pessoas que estão começando aí e não tem muita intimidade com ter um cachorro. O Teckel é uma opção, assim, excepcional. Pode ir no Teckel que você não vai errar. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, conta pra mim se você já teve ou se você tem alguma dessas raças. E eu quero saber o que você acha aqui dessa listinha que eu preparei pra vocês. Um beijo, até amanhã, tchau!